E aí pessoal, olha como é que tá a nova Petrópolis hoje, vamos dar uma passadinha na praça e vamos dar uma olhada como é que tá o movimento aqui nessa segunda-feira, segunda-feira nublada, querendo chover por aqui e vamos olhar como é que tá o movimento aqui, né? Estamos em clima de Oktoberfest, cidade lotada de ônibus, olha como é que tá entrando e saindo ônibus por aqui e a gente vai mostrar como é que tá a praça, a decoração e também como que tá arrumado pra nova Oktoberfest, a primeira Oktoberfest aqui da cidade e a gente vai tá mostrando aí como é que tá a nossa praça, tá muito bonita, tá bonita demais, um evento top E a gente tá acompanhando aí, foi o primeiro final de semana, pegou o final de semana meio de chuva, deu uma chuvarada por aqui, mas deu um movimento até bom e próximo final de semana vai ser melhor ainda, vai tá um movimento médio ainda aqui na cidade, então você que tá aí por perto ou tá vindo, vai chegar num tempo bom, vai chegar num tempo bom de festa, de festança por aqui E a gente vai acompanhando esse evento, a praça já tá top e bonita, como é que tá a praça aqui, ó Vou passar primeiro pela rua coberta pra vocês verem como é que tá as barracas de chope, comida e tem muita cervejaria também de fora, a decoração como tá bonita Tá muito bonita essa praça hoje e tá bom pra passear também, que não tá tão quente, né? E aqui os eventos são muito patrocinados por patrocinadores, por empresas locais, né? Ó, como é que tá bonito a Nova Petrópolis E aqui na entrada a gente já tem um patrocínio que é a Ave Serra Ave Serra, pra quem não conhece, é a mesma Granja Pinheiro A Granja Pinheiro cria e a Ave Serra distribui Eu trabalhei na Granja Pinheiros por quase 5 anos Olha o tamanho desses copos de chope Faz a decoração E aqui, ó, segunda-feira o movimento tá tranquilo É tudo fechado, movimento maior é final de semana Final de semana o movimento aqui, ele dobra, dobra não, né? Quatro vezes maior, porque o movimento tem umas mesinhas lá Boa demais, só tem uma coisa, né? Que tem no evento Pra você tomar chope, você tem que comprar o copo O copo do evento O copo do evento custa 15 reais E o chope depende do que você vai escolher O sabor que você vai escolher de chope, né? O chope pilsen tá 12 reais Aqui eu sou eu, adoro chope pilsen Então eu tomo mais pilsen Tem essas mesas aqui no meio Aqui pra você comer, beber O palco, sempre foi lá no final da praça E eles acabaram trocando de lugar Tem essa parte aqui da rua coberta Que agora eles botaram o palco Aqui de frente, ó Aqui que vai ser o show Aqui que vai ser as apresentações Sempre, sempre era lá No final da rua coberta Pegava a rua coberta inteira Mas agora eles opinaram Optaram por ser ali E essas barraquinhas Cada barraca dessa daqui Cada estande dessa aqui É uma cervejaria É diferente Tanto daqui da cidade Como das cidades vizinhas A Trau, essa daqui Cervejaria aqui é daqui Essa Prostbia é daqui Eles são daqui Eles tem a cervejaria em outra cidade Mas eles tem distribuidores aqui É Delbral, todo mundo conhece Essa Delbral é daqui Essa daqui Que já é um nome alemão Ela é de dois irmãos Cervejaria muito famosa E tem várias cervejarias também Tem a Faraó Né, pessoal de Picara Café Tem muita gente Né Que veio Prestigear o evento E trabalhar também, né E essas mesas aqui O pessoal pode sentar A vontade Ficar à vontade Não é nada reservado Aqui é pro público Que Que vem pra cá Essa daqui eu não conheço Essa cervejaria aqui Eu não conheço Né, mas tem vários sabores De chope, né Acabei tomando de cacau Final de semana Mas, meu Deus do céu Bicho amargo, meu amigo Eu não achei muito bom, não Né Pensei que era docinho Pelo menos um gostinho de chocolate Mas o bicho é amargo Então Não Não deu muito certo, não Pra mim, não Não achei muito bom, não Mas tá muito bonito Muito bonito mesmo Decoração top Tá rolando um show Maneiro Sexta-feira Se eu não me engano Sexta-feira vai ter os atuais Uma das maiores bandas Daqui do Rio Grande do Sul Então você que tá pela cidade Dá uma passadinha aqui No final de semana Que você vai ver aí Coisa boa Tem a caminhada também Caminhada aí Pelo interior de Linha Imperial Que você paga Sessenta reais O chope Né No decorrer da caminhada Chope Tem vários Brindezinhos Né Você ainda caminha Queima caloria Toma um chopezinho Coma uma coisinha Tá bonito demais aqui A nova Octoberfest Aqui da cidade E mesmo assim Sendo na segunda-feira Tem o movimento de turista Tem dois ônibus parados ali De vez em quando Para um, dois, um, dois ônibus Então o movimento aqui Tá bom demais E tá um movimento Bonzinho Passei numa segunda-feira Quando eu tenho evento aqui Né O movimento fica maior E como eu falei Quando eu tenho evento aqui Tem os patrocinadores Que apoiam os eventos Que ajudam também Nos patrocínio Isso fica bom demais E serve pra todo mundo Que é daqui Pra galera que Quer empreender Que empreende Né Já começou as inscrições aí Pros outros eventos Como folclore Já tem inscrição aberta Porque já tem que começar A ajeitar logo de agora Pro ano que vem E também já tem inscrição Pro pessoal aqui Vai expor aí No final de ano Na virada de ano Também que gera Muita gente aqui também Acho que É onde concentra A maioria de pessoas É na virada de ano Que essa praça aqui Fica lotada Que não cabe Gente né Fica muito cheia Essa praça Tanto a praça Como a avenida principal A avenida 15 de novembro Ela é fechada E o trânsito É desviado por trás Né Por trás Por outra via Pra ficar melhor Pro pessoal Ficar de boa ali Pro trânsito Ficar cortando No meio da população Isso aqui fica cheio Do pessoal daqui E do pessoal Que vem de fora também Prestigiar Né A virada de ano aqui E olha como é que tá O labirinto Enchendo Pessoal vai tudo ali Naquele labirinto ali Se divertir um pouquinho Caçar No meio desse labirinto Tá cheio Por ser uma segunda-feira Tá cheio Tá bem movimentado Né Ali é o labirinto Pouve café Cafézinho Chopezinho É ali no labirinto Pouve café Ó o pessoal aí Discutindo aí Quem vai primeiro Quem vai se perder Primeiro Né É Evento da Oktoberfest Aqui na cidade Tá bonito Tá bom demais O pessoal Tudo tirando foto Ali nos Bonecos Alemães Dendo as boas Vindas ali O pessoal Tudo tirando foto O tempo tá bem Nublado Mas o tempo Tá bonito Tá se preparando Pra chuva Porque a gente Tá num tempo Aqui Chuvoso demais Vocês tão vendo Aí nos jornais Que a região sul Né Tá caindo água Fora do normal Que nem o estado Rio Grande do Sul Já sofreu muito Com a chuvarada Tá sofrendo ainda E agora o estado De Santa Catarina Né Tem alguma cidade Com calamidade Pública já E cidade com Emergência já E É Região sul Fazer o que É fenômeno Da natureza A gente tem que tá Sempre preparado Aí Né Eu sei que tem muita gente Que não Tá preparado Pro fenômeno Que tem muita gente Que não acredita Mas É a vida Que temos que passar Assim Por tudo E um pouco Mas aqui a festa Tá rolando E tá Bonita demais Pra te receber De braços abertos A cidade Vai te receber De coração Um canecão de chope Daquele tamanho ali Pra gurizada Que gosta do chopim É Gurizada que gosta De tomar um chopim Tem muita gente Que não É muito fama Mas tem muita gente Que adora E aqui a terra do chope Né A terra do chope Aqui o pessoal Alemão gosta de uma cervejinha Então você que gosta Você tá vindo pro lugar certo Aqui tem toda a programação De 6 de outubro A 15 de outubro A 15 de outubro Bem show Bem show aqui Que não vai faltar Né Estribo de prata Gurizada que conhece Aí Os atuais Vai fazer um show Saça aí Né Top Do dia 13 Então Só chegar por aqui Gurizada Que vai tá Sensacional Aqui em Nova Petrópolis Pra receber você Turista e morador Também né Olha os alemães aí Dando boa vinda Pra você que tá chegando Esses bonecos alemães São os trajes alemã Que eles usam pra dança Tá nos bonecão aqui Pra dar as boas vindas aí Olha o tanto de apoiadores Que tem ali ó Olha o Ticred Cervejaria Trau Edelbral Freque Atacado Eco Sul Nove imóveis E a Ave Serra Tem apoio do Prefeitura local também Que sem ela Não acontece nada O pessoal do turismo também Trabalhando forte pra isso Galera da área de turismo também Sempre trabalhando Pra melhorar os eventos da cidade Meus parabéns A Gurizada aí E parabéns também aos prefeitos Né E prefeito Das cidades E da cidade de Nova Petrópolis também Olha que bonito jardim Que eles fizeram aqui Com telha Muito top Uma telha encaixada na outra Ficou Bonito demais Cada evento tem uma decoração diferente E cada evento tem um jardim Diferente Pra o pessoal Admirar E ficar Deslumbrado Com essa cidade de Nova Petrópolis Tempo bom Gurizada Tempo de festa por aqui Nova Petrópolis Pra quem não conhece Localizada Na Serra Gaúcha Cidadezinha pequena Calma Tranquila E uma qualidade de vida Incrível de se morar Que é tranquilidade Você que está procurando Tranquilidade Passear Relaxar Descansar Pegar aquelas pousadas Da maneira Nova Petrópolis é o lugar E do ladinho de Gramado A 35km De Gramado A 35km de Caxias do Sul Cidade maior E mais próxima De Nova Petrópolis Então Essa daqui Está bem localizada Né E pouco menos De duas horas De viagem Da capital Porto Alegre Pouco menos De duas horas De viagem Até a capital Porto Alegre Não é tão longe Dá pra você Chegar facilmente Essa daqui É a avenida Principal da cidade Né É uma cidade Interior Uma cidade Muito pequena Mas muito bem Movimentada É Movimentada Pelo turista Pelo turismo Né Você Turista Que vem Apreciar Nossas belezas Nossa culinária Nossos eventos E muito mais Que a gente tem Pra oferecer A cidade Não é minha De nascença Mas é minha De coração Adquiri Né E aderi Nova Petrópolis Como uma cidade De morar Já estou chegando Aí Na faixa etária De oito anos Né Estou com sete anos Aí De casa Sete anos E pouquinho Que eu moro Aqui na região Sou cearense Sou de Ceará E acabei Vindo morar no sul E até hoje Estou por aqui Já há bom tempo Que a gente mora por aqui Mandar um abração Pra galera Que Acompanha As nossas trajetórias Pela cidade Né É Um bom tempo No começo Uma adaptação Mais difícil Porque É outra região É tudo diferente É uma culinária É um frio É um calor É um vento É uma coisa É cultura É o jeito de falar Que você tem que ir Se acostumando No decorrer Do tempo E você só se acostuma Né Vivendo aquilo Né Você só Tem a experiência Se você vir Então Eu vi uma frase No ônibus de turismo De turismo Uma vez Que dizia assim É Não acredito No que os outros contam Venha você mesmo Ver Então Não acredito No que os outros contam Vem você mesmo Ver Né Assiste nossos vídeos E vem conferir Pra você ver Que pode ser Até melhor Do que eu tô contando Pra você Ou Né Sua experiência Vai te dizer Centrão da cidade De Nova Petrópolis Aqui na frente Esse edifício ali Todo colorido De madeira É o restaurante Holandês Zandam É a cidade Zandam Tem muita coisa boa ali Nesse restaurante Tanto restaurante Como padaria Tem muita coisa boa ali Só você vir Vindo conferir Pra saber E essa aqui É a nossa cidade É o movimento Que a gente tem E a vida Que a gente tem aqui Muita Tranquilidade E é bom demais Viver aqui Em Nova Petrópolis E eu Garanto pra você Manda abração Pra todos os nordestinos Espalhados pelo mundo E todos os nordestinos Nordestinos Que estão na sua terra Ontem foi o dia Do nordestino Feliz dia do nordestino Ontem Parabéns pra nós Nordestinos Deus abençoe vocês E abençoe nós todos De ponta a ponta Do mundo Felizada Vou encerrar Esse videozinho aqui Na frente do Zandam Fica com Deus Até a próxima Se Deus quiser Qualquer coisa Nosso Instagram Está à disposição Damião Ceará É Damião Ceará Instagram também Acompanha a gente Nas redes sociais TikTok No TikTok Todas as redes sociais É Damião Ceará Todas elas Só procurar lá Que você vai nos encontrar Então forte abraço Fica com Deus E até o próximo video Se Deus quiser Deixa o like no vídeo Deixa o comentário Sejam bem-vindos Gurizada Que chegou nova por aí Valeu Gurizada Fui